Salve rapaziada beleza aqui é o Michael trazendo um game para você que é o Need for Speed Revolves essa aqui é uma versão para PS3 lembrando tem para PS3 PC e Xbox 360 estou jogando na versão do PS3 vamos que vamos logo aí começar a ir lá brincadeira assim por dizer esse clipe eu achei muito maneiro mano nós somos livres controláveis vamos além dos limites nos carros mais potentes carros pelos os quais não pagamos podemos ir a qualquer lugar a qualquer momento tão rápido quanto quisermos você pode nos chamar de marginais mas no fundo sabe que precisa de nós somos a lei e não se pode pegar demônios como anjos eu não sou você sua vida que você tem medo demais para viver você está dormindo eu estou acordado sou o reality show o catalisador os quinze minutos que nunca vai ter quer saber por que faço isso que você não faz somos o fim da sua liberdade eu vou correr somos a sombra da qual não pode se lidar vamos caçar você nunca vai nós não você vai me deixar estamos em puto você vai ficar vamos acabar você é você é nosso você é nosso alvo você é meu rival é mano clima tenso mano use o easy drive para reiniciar rapidamente no último check-pont o fio vamos passar pelo básico selecione policial ou corredor para iniciar o treinamento selecione policial corredor é policial tem que correr atrás corredor tem que fugir gosto de correr atrás ou fugir gosto de correr atrás ou fugir pode são difícil a você bandido eu vou ser bandido que podem ser encontrados por toda red view e são os únicos lugares seguros contra policiais aqui você acessará tudo o que precisa para enfrentar seus rivais e essa é a sua speed list o centro da sua rivalidade aqui você poderá escolher uma série de objetivos sempre diferentes de acordo com o seu estilo você só está começando então por enquanto há poucas opções assim que concluir o treinamento você poderá escolher entre várias speed list e moldar o seu destino entendi bacana em vamos lá vamos lá seu esconderijo é sua garagem e oficina em um só lugar tá gente tem dinheiro que eu quero correr você pode escolher carro, tecnologia de perseguição, opções de personalização e tunado nossa tem muito bagulho esse jogo mano tem uma olhada e quando estiver pronto vamos para a rua vamos para a rua esse é o seu mapa de red view isso é importante saber para outros pilotos e os eventos abertos além de escolher sua localização inicial por enquanto vamos lá para fora boa vamos partir daqui então com certeza vamos iniciar aí galera sempre checando a playlist do canal beleza para quem é novo inscrito estou avisando para checar a playlist do canal quem é inscrito mais antigo aí só comentar no vídeo aí e deixar o like aí beleza vamos lá caraca mano tem muita opção esse jogo aqui agora você pode jogar como polícia ou como bandido só que eu acho que o bandido sempre é mais simples e divertido né nossa que isso cê é louco mano para começar uma corrida vá para o local de início e pressione o botão L1 para iniciar a corrida mesmo quando está sendo perseguido por policiais caralho você também pode iniciar corridas mano a mano aproximando-se do oponente e pressione o botão e pressione o botão bom x 1 caro caro é no e caro caro an Ah, tubo é repenido? Não, né? Ah, não. Não, gasta. Nossa, mano. Tem que aprender a dar drift. Não saber dar drift. Tchau. Tchau, suotário. Suotário. Tchau. Ah, o jogo é da hora, mano. Porra. Caraca, quando tu acessa o mapa, tu... Maluco. Quando tu acessa o mapa, tu perde o controle do carro, mano. Ah, pô, não sabia, mano. Bem mole. O que tu aperta o start pra dar pausa, não tem? Tem pausa não, velho. Você cumpriu seu primeiro objetivo. Nossa, que merda. E aumenta seu multiplicador no topo da terra. Além de aumentar seu nível de pressão. Quanto maior a pressão, mais agressivos serão os policiais. Ah, tá. Os policiais o encontraram. É hora de fugir daqui. Os policiais irão persegui-lo e tentarão prendê-lo de qualquer jeito. Entendi. Os policiais vão pegar. Perderá seus speed points e o multiplicador. Dirija rápido e use o minimapa no canto inferior esquerdo para evitar os policiais e escapar. Hum. Escapar, né? Nossa. Caraculo, velho. Nossa, mano. Tô tentando achar o botão. Ah, troca de câmera aqui. Você está prestes a despistar os policiais. A barra de fuga na parte inferior da tela mostra seu progresso. Se o policial alcançar você durante esse tempo, a perseguição continua. Nossa, mano. Você é louco. Jogar-se, mano. Bonito gráfico, mano. Fugindo. Quase. Tô aceleradinha na parada. É tipo racha mesmo. Velozes e furiosos, tá ligado? Pô, bacana o jogo, hein? Redfields. Tipo, eu posso ir pra onde eu quero. Fazer o que eu quiser, entendeu? Só que eu tenho que preocupar com a polícia. Se eu fosse policial, acho que eu era pra ser o contrário. Eu ia pegar os... Entendeu? Os corredores. Ó, tem o corredor ali. Vá, vamos bastar uma corredinha de levels, né? Aceitar. Ih, me chamou lá. Vou aceitar, mano. Vamos que vamos. Tchau. Tchau, seu otário. Os caras me desafiam também, mano. Que bacana. Tá coladão, mas se o demônio é que eu vou me concentrar mais. Nossa, mano. Você é louco. Cara, o cara passou... Tu viu? O cara pegou um atalho, tu viu? Passar na violência. Miserável. Caraca, o cara pegou um atalho, mano. Acho que ele se atrapalhou lá, hein? Tá lá, mano. É a primeira vitória. Quem disse que o sol não nasce pra todos? Tá lá, ó. Toma aí, seu otário. É, tem que... Acertar o carro. Eu adorei esse jogo, mano. Fala sério. Posso disputar onde eu... Nossa, mano. Eu ralei o carro todinho, mano. Se é louco. Primeira corrida. Me aposentar, mano. Primeira corrida já tá com o carro assim. Já era. Na segunda, o carro não aguenta, não. Vamos lá. Vamos lá. Quando você aperta o start, você perde o controle do carro. O carro continua. Então, o ideal é você parar o carro. E acessar o mapa. Ah, e tem novos corredores aqui, ó. Defina a rota. Nossa, é muito grande o mapa. Mano, o mapa é muito grande, mano. Mano, muito grande. Tudo isso eu posso... Nossa, velho. Pense nas possibilidades, mano. Você pode desafiar... Ó, tem um monte de... Ó, vou lá na oficina. Vou lá na oficina ver quanto vai ser meu prejuízo. Ó o cara aí, ó. Ó o maluco aí, ó. Ó lá. Ih, pediu pra desaf... Não, quer desafiar. Vamos consertar o carro. Vamos a... A oficina. Vamos a oficina. Nossa, mano. Esqueci que... Você tem que... Controles, configuração do som. Eu vou tirar um pouco a música, mano. A música tá muito alta. Pronto, agora sim. Eu geralmente eu não curto muito música... Mais alto que os efeitos sonoros do jogo, não. Entendeu? Nossa, mano. Deu pra escutar o barulho do pneu, mano. Que isso, resisti... Ó. Nossa, mano. O som é muito legal, mano. O som é muito bacana. Aqui, ó. Radar, radar. Aí tem um radar devagarzinho. Passar devagarzinho. Ah não, o radar é pra passar voado. Agora que eu lembrei. O radar é pra tu pegar a velocidade. É o multiplicador, tá ligado? Quanto mais rápido tu passa no radar, mais... Mais pontos se leva. Nossa, mano. Muito bonito o jogo, velho. Rivals. Passei a 133. Opa. É aqui o lance. Passei, hein. Ah, tá fechado? A piscina tá fechada? Cheguei. O que eu tenho nessas vozes aqui? Caraca, que bom, mano. Paguei nada, sério. Ah, delícius. Bora. Bora dar uma disputada agora. Ali, tem um cara vindo aí. Tem um cara vindo ali. Vamos que vamos. Disputar com esse babacão aí. Ó. Dei sinal pra ele que eu quero confronto. Ó, o cara voltou. A mão tá até de palhaçada, mano. Ó o mar. Confrontozinho de leve. Ficou aqui só pra finalizar o vídeo bonito e eu ganhando. Ou perdendo também, né? Confronto, mano. O cara aí é maluco. Nem download nem nada, né? Já vai direto pro confronto já, mano. Isso aqui é bacana. Isso é louco, mano. Ó. Já visto o jogo aqui já, Giovanni? Filha da mão e puxou um... Um atalhozinho ali, viu? Seu otário. Vai me vencer não, mano. Olha lá. Os caras pegam atalho, mano. Toma, seu otarão. Ah, bucha. Seu otário. Porra, mano. É veloz e furioso. Você é louco, mano. Isso que dá não tem carteira, né? Merda, né? Vamo lá. Isso que dá, né, mano? Ainda vou conseguir alcançar esse cara ainda. Toma, seu lixo. Paviado. Paviado. Nossa, mané. Nossa, mané. Tem que botar poste. Meadão, mané. Caraca, mané. Os caras ficam puxando atalho, mané. Isso é louco. Vai, mané. Vai, mané. Perdi. Golpe do destino, mané. Terminei. Terminei em segundo. Eu pensei que o cara tinha virado. Eu falei, o golpe do destino. Na verdade, quem perdeu foi eu lá. É isso aí, galera. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado. Deixa o seu joinha no vídeo aí. Comenta. Tamo junto e misturado. Falou. Você é maluco. Vamos lá. Obrigado.